Boa noite, tio Chico. Tu bateu no recorde, conseguindo acompanhar duas lives ao vivo, na sequência. Isso é bom, isso é bom. Tio Chico, com esse preço que eu também achei bem ridículo da Tornado 300, você acha que a Royal Enfield ganha espaço com a nova Himalaya 450? Ela vai conseguir, de repente, roubar um pouco de mercado da Honda nesse sentido? Pelo menos onde tiver concessionária Royal Enfield? Um beijo, seu lindo. Boa live. Beijão, Alan. Não, não ganha. Essa moto a Tornado faz muito sentido para os brasileiros. A Himalaya vai chegar num preço muito parecido, só que é o seguinte, quando se vê preço de manutenção e disponibilidade de rede de concessionários, mesmo que você diga assim, tá, mas é onde tem Royal. Tá, mas ainda assim a manutenção da Royal é mais cara. Daqui a poucos anos vai ter muita peça paralela, tanto para a Saara 300 quanto para a Tornado, Royal não tem. Então não, não. Pensando como o brasileiro pensa, cabeça do brasileiro, nem a pau. As pessoas realmente vão preferir comprar uma Tornado do que uma Himalaya. Não interessa se o painel da Himalaya é um painel com conectividade, um painel massa, que a moto seja legal. Mas vamos pensar. E eu entendo sua provocação, tá, Alan? Sua pergunta é uma pergunta de provocação mesmo, que eu adoro. Vamos pensar o seguinte, a Himalaya, ela tem mais de 200 quilos. Mais de 200 quilos. Se a gente tomar como base que essa moto, essa Tornado, ela está com, o peso seco dela, 143 quilos. O peso seco. Então vamos colocar que ela tem praticamente aí 160 quilos em ordem de marcha. Vamos colocar mais 20 quilos em ordem de marcha, estourando. Então é uma moto 50 quilos mais leve do que uma Himalaya. 50 quilos mais leve. Só pensando nisso, porque se eu colocar aí 160, vamos botar 210 quilos a Himalaya. A Nova Himalaya não vai ter só 200, não. Deve ter uns 210, por aí. São 50 quilos de diferença de peso. É muita coisa. Então, quando o cara, ele está lá no interiorzão, e no interior não tem acesso a Royal. Quem vai comprar essa moto, muito mesmo, é o pessoal que mora no interior. Claro que o pessoal da cidade vai comprar. Mas quem realmente vai fazer muito sucesso para as pessoas que trabalham ou moram no interior. O pessoal da zona rural, muito mesmo, que quer uma moto mais potente até para pegar rodovia. Ela faz todo sentido. Obviamente que a galera também da cidade que não gosta da Saara 300, que tem muita gente que não gostou da Saara 300. Achou horrorosa. E vão para a Tornado. Por quê? Porque é uma clássica. A Honda, ela fez o trabalho de casa com o design da Tornado. Não interessa se eu achei feia. Se ela tem a cara do Zé Curubu do pica-pau. Mas a Honda, ela fez o trabalho de casa. Ela fez uma moto puro sangue. A moto raiz. Beleza. Faltou o comutador para desligar o ABS na roda traseira. Faltou. Mas eles fizeram a moto raiz. E muita gente vai comprar essa moto. Por quê? Gosta do estilo. Gosta do visual. Ela faz sentido para o interior e para a galera que quer pegar off-road mesmo. E o preço de manutenção dela é muito mais em conta. E no decorrer dos próximos anos vai ter peça disponível. Peça paralela. Vai ter um monte de coisa que a Royal não terá. Então, de forma alguma, não acredito. A Royal pode colocar até mais barata. Ou mesmo o preço. E vai... A minha opinião. E eu entendo muito o que o Alan falou. O Alan foi muito assertivo nessa pergunta. Porque vai fazer muito sentido. Eu sei que vai ter gente dizendo assim. Não tem nada a ver uma moto com a outra. Tem. O Alan está certo. Porque o Alan, a pergunta dele, que é uma pergunta de provocação. É porque, muito provavelmente, a Himalayan 450. Que tem 40 cavalos. Painel TFT completo. Com conectividade. Uma moto que dá para viajar. Uma moto que dá para rodar na cidade. E dá para fazer um off-road. Não o mesmo off-road de uma Tornada. A Tornada está muito mais para o off do que a Himalayan. Mas a Himalayan é uma trail. Mas porque a Himalayan é pesada. Vai pesar 200, 210 quilos. Como eu falei, 210 quilos. Em ordem de marcha. Então, 50 quilos de diferença. Praticamente, é muita coisa. Muita coisa. Gente, eu estou falando 50 quilos. Pensando já no peso em ordem de marcha da Tornada. Ou seja, uma moto pronta para rodar. O peso completo que eu falei. O peso seco ali. Então, quando o Alan lhe provoca. É porque, muito provavelmente, a nova Himalayan. Ela vai chegar na faixa dos 30 a 35 mil reais. Vai ficar nessa faixa de preço. Pode ser que ela chegue a 29.990. 28.990. E aí vai variando as cores e vai até 31. Então, muitas pessoas vão ponderar. Poxa, eu vou na Tornada. Eu vou no Himalayan. Elas têm a mesma faixa de preço. Mas a maioria vai pensar assim. Eu vou na Tornada. É mais leve. É mais econômica. Ah, mas ela é mais fraca. É verdade. Mas quando se pensa no uso urbano, na economia que vai ter, manutenção mais barata, peças paralelas no futuro que vai ter muita. E o pessoal que vai botar no off-road uma moto com a ciclística muito mais fácil. É claro que eles vão para uma Tornada. E ainda mais a rede de concessionárias e tudo mais. E o próprio nome Tornado, que no Brasil tem peso, Alan. Como você sabe, o nome Tornado tem um peso absurdo. Eu acho que a Honda... E acho porque não dá para ter certeza, fazendo essa previsão agora. A moto acabou de ser lançada em julho de 2024. Eu acho que a Honda acertou muito mais na Tornado do que com a Saara. Pelo fato das pessoas terem se decepcionado com o design da Saara. Eu não me decepcionei, mas eu vi que muita gente se decepcionou. Muita gente esperava mais da Saara. Mas, repito, não é o meu caso. Mas eu acho que a Tornado vai agradar muito mais ao brasileiro. O brasileiro é retranqueiro pra caramba, velho. Eu já percebi. Alguns anos eu percebo que brasileiro, principalmente o consumidor de Honda, é retranqueiro. Aquele povo retranqueiro mesmo. O cara compra pelo nome, o cara compra pela história. Às vezes o cara nem nasceu na época, mas é porque ele ouviu alguém falar. Não, é porque Teneré é moto. Teneré é massa. Tornado. Saara. E o Caboclo compra por causa dessas coisas. Então, o brasileiro gosta muito disso. Então, o nome Tornado pesa. O nome, por exemplo, Teneré pesa. Quando a Yamaha lança uma moto já praticamente desatualizada lá da Europa. Vai lançar ano que vem a Teneré 700. Mas o brasileiro vai comprar, vai pagar caro. Vai comprar uma moto desatualizada. Por quê? Porque é Teneré. Mas, só fechando o raciocínio. Não. A Royal não vai bater a Tornado. A Tornado vai vender bem, na minha opinião. Vai vender muito, muito, muito bem. Não vai decepcionar o que a Honda está apostando. E os trouxas vão pagar. Vai ter muito consórcio. Vai ter muito trouxa fazendo consórcio dessa moto. Lembre-se, consórcio é para os trouxas. Eu tenho uma playlist aqui. Não faça consórcio. Eu tenho uma playlist aqui. Consórcio é uma furada. Então, veja essa playlist. Não faça consórcio. Não seja um trouxa. Eu faço o quê, tio Chico? Pesquise desgraça. Está aqui na internet, YouTube. Tem um monte de canal para você aprender educação financeira e o que você fazer com o seu dinheiro. Ah, mas eu faço o quê? Aprenda sozinho, demônio. Desgraça. Aprenda. Pesquise. Largue de ser idiota. Pare de ser comandado pelo sistema. Aprenda você sozinho. Vá pesquisar. Fazer bobagem e olhar porcaria você sabe olhar. Mas pesquisar e estudar você não quer. Então pesquise. Assista a minha playlist que lá eu estou dizendo para você não fazer. E os motivos. Eu dou vários motivos para você não fazer consórcio. Você junta o seu dinheiro e você compra a sua moto. Está juntando dinheiro e tem outras formas de você comprar. E nesses vídeos eu ensino como. E eu não vou te vender custo porque eu não quero te vender porra nenhuma. Então Alan. Eu não estou falando isso para o Alan não. Estou falando para você aí. Você que é jovem dinâmico. Que é idiota. E vai fazer consórcio. Ou você velho, diz dinâmico. Que está assistindo também. Trouxa. Que faz consórcio. Preste atenção. Então Alan. Honda vai mandar bem. Vai vender muito. E a Royce corra atrás. Entendeu? A Royce corra atrás. Por que? Porque nosso mercado não tem moto trail. Tudo isso porque estamos deficientes de motos trail. Por isso. Ah. Acabou para a Lander. Não. Não acabou para a Lander não. A Lander ainda tem sobrevida. Rapaz. Se eu ia botar mais 20 anos esse motor vai vender. Porque tem muito trouxa que paga. Obviamente que eu sei que as pessoas. Vou deixar fazer minha ressalva. As pessoas que não tem a opção de comprar outras marcas. Você do interior. Que só tem Honda e Yamaha. Você não é trouxa. Tá? Você não é trouxa. Eu digo trouxa. Que mora em uma cidade grande. Que tem um monte de concessionária de várias marcas. Esse é trouxa. Mas você que está no interior. Que só tem Honda e Yamaha. E a próxima concessionária está a 400 km de distância. Você não é trouxa. Tá? Você não tem opção. Tá certo? Mas a Honda vai mandar bem. Vai vender muito. Viu, Alan? Ah, a Royce corra atrás. Acabei de comprar uma moto nova. E já sei o quanto vender. Não andei nem mil quilômetros. Mas quero aquela moto que acabei de ver. Contas empilhadas. Vida apertada. Mais uma prestação que vai vencer. E no YouTube encontro um produto. Mais que fufu mentão elétrico. Pra satisfazer. Eu tenho uma solução. Pra te animar de vez. Fufu mentômico. Fufu mentômico. Das organizações. Se a pulver tá pensando em você. Eu tenho uma solução. Pra te animar de vez. Fufu mentômico. O atômico das organizações. Se a pulver tá pensando em você. Navego nos canais. Buscando de estação. Cada clipe um alívio. No mundo da ilusão. Não andei nem mil quilômetros. Mas quero aquela moto nova. Que acabei de ver. Socorro que eu chego. Me falo de você. Eu tenho uma solução. Pra te animar de vez. Fufu mentômico. A pulver tá pensando em você. Você pode. Você merece. Porque é mais fácil na realidade digital. Fufu mentômico. Uma realidade inconveniente pra você. Eu tenho uma solução. Pra te animar de vez. Fufu mentômico. A pulver tá pensando em você.